Um tiroteio deixou vítimas em uma universidade dos Estados Unidos nesta quarta-feira. O caso ocorreu no campus da Universidade de Nevada, em Las Vegas. Segundo as autoridades locais, pelo menos três pessoas ficaram feridas. O suspeito dos disparos foi morto. A polícia ainda não tem informações sobre o motivo do ataque. Em 2017, um atirador matou 60 pessoas e deixou 500 feridas em um festival de música em Las Vegas. O ataque foi o mais mortal da história do país.